Fala galera! Beleza? Bem-vindos ao canal City Games, o canal que a gente joga de tudo. Eu sou Will e hoje a gente vai trazer uma novidade aí para o canal, uma série de games retro. A gente vai trazer uma série de games de luta aqui, então vou trazer uma série retro de games de aventura, de outros videogames, de fliperama. Então aqui a gente está começando com o jogo Art of Fight, que é um jogo de fliperama. Eu joguei bastante, gastei muito dinheiro com ficha nesse jogo. E aqui é mais para vocês conhecerem um pouco, vou falar de algumas curiosidades do jogo. Ele está no level 8, então vamos tentar não fazer feio aí. E vamos para o jogo. Vocês devem ter percebido algumas semelhanças aí com Street Fighter, né? O Suryuken, muito parecido com o Hadouken do Street Fighter. Na época o pessoal não tinha muito pudor não em fazer algumas cópias, mas esse jogo ele surpreendeu bastante, porque ele trouxe os gráficos de arcade bem inovadores. Ah, apelou! A gente estava só brincando no... A gente estava brincando só de morrinho. Foi só apelar. Então ele trouxe algumas novidades, principalmente com relação à jogabilidade e também aquela barra de energia que vai aparecer depois aí para vocês. Que é a barra de energia para você conseguir utilizar os movimentos especiais. Isso deu uma outra dinâmica para o jogo também. Outra coisa que eu gostava bastante dos jogos da Neo Geo era a história, né? Todo jogo ele tinha uma história. Os personagens eram personagens bem marcantes, assim, da série, né? Aí o Suryuken... Olha o dano que dá, que causa um golpe, né? Parece que é até meio desbalanceado esse game aqui. Se não me engano, esse game é de 1994, se não me engano. Vou confirmar para vocês. E, cara, fazer a fila no fliperama para a galera jogar esse game. E para você recarregar a energia, você tem que segurar algum botão. Ou de soco, ou de chute. Diferente de Street Fighter, né? Que lá você tem o botão fraco, médio, forte, tanto de soco como de chute. Aqui você tem praticamente quatro botões. Nesse jogo, né? O Neo Geo, eles são quatro botões só. Então, jogo de aventura, jogo de ultra, são os quatro botões. E é engraçado que, meu, bastava, né? Eles conseguiram criar mecânica de jogos bem interessantes. E aqui você tem, nesses quatro botões, praticamente, que você utiliza o soco, chute, um soco ou chute média, e o botão de você provocar, onde você tira a energia do seu adversário. E as famosas telas de bônus. E é engraçado, né? Nesse jogo bônus, se você não for bem, se você for bem, ele te dá um prêmio, né? Ele te premia. Nesse caso, se você conseguir fazer esse bônus, você consegue usar aquele golpe especial, que é um Hadouken gigante. E tira um dano absurdo. Nossa! Deixa eu tentar encher a energia de novo. Aí, vai o dano, tomou na cara. E outra coisa legal desse jogo, que era totalmente diferente pra época, e conforme você vai recebendo o dano, seu personagem aparenta que sofreu dano, que tá todo detonado, né? Ele começa com a cara limpinha ali, conforme você vai passando o jogo e sofrendo dano, você acaba... o personagem fica... É, ela só foi bonita. Ela só foi bonita. Lembro que, pra eu jogar, comprar uma ficha, eu demorava, tipo, uma semana, pegando um troco de pão, assim. Quando eu ia no mercado. Sobrava alguns centavos ali, a juntava, sem a minha mãe saber, ela não veja esse vídeo, e acabava... gastando um fliperama. Essa personagem é uma das mais apelonas, né? Então, se você deixar ela... encher a energia da forma que eu tô enchendo aqui, se você deixar ela encher a energia dela, esquece. É impossível. Ela me deu um golpe, só praticamente foi quase metade do sangue. Olha isso. Agora, mexer a energia, achava bem massa. Bem massa o parmão do homem. E não chamou pro pau, não. Foi. E o legal é que, assim, a maioria desses... desses... adversários, desses jogadores, participaram de outros... do Art of Fight 2, Art of Fight 3, e depois a Neo Geo reuniu vários jogos, como o Fatal Fury, e Art of Fight, em um jogo só. Que faz sucesso até hoje, né? O jogo vem sendo lançado desde... o primeiro King of Fighters, The King of Fighters, foi 94, e tem até hoje, praticamente. Acho que a versão hoje é... 13 ou 14, alguma coisa assim. Eu vou pegar esse aqui, se você conseguir passar esse bônus aqui, você ganha mais energia. Mas já não. Eu acho que foi. Não faltou um tracinho de nada. Mas tudo bem. Pelo menos, eu consegui fazer alguma acentuação. O jogo era, geralmente, rápido, né? se terminava o jogo em 20, 15 minutos. Como assim? Olha isso. Olha o tamanho. E ainda ele ficou... Nossa! Não matou ele. Caraca! Isso, cara! Vocês percebem que todos os personagens têm o próprio... Olha isso. A própria forma de jogar, a forma de passar, né? O esquema. Não era pra fazer isso. Funcionou. Funcionou. O especial, você só consegue aplicar quando você tem, tipo, 10% de vida ainda, né? E esse especial é um secreto. Quando, nas máquinas de fliperama, apareceu o movimento, né? É o tutorial do movimento de todos os personagens. O especial não aparecia. Era, tipo, uma coisa secreta. Olha o Giri, de Street Fighter, praticamente. Olha o Giri, de Street Fighter, praticamente. Olha esse. Esse é o tipo de... Esse... Esse John, é... Como eu falo, que cada personagem tem esquema pra você passar, né? Pra você derrotar. Esse você não pode deixar de respirar. Se você deixar de respirar, ele acaba com você em três voltas. Esse é o único jogo que o subchefe, o subvoz, o cara que antecede o chefão, é mais difícil do que o próprio chefão. Era raro você ver, assim, no começo, assim, durante um bom tempo as pessoas simplesmente perdiam pro Mr. Big, que é o próximo personagem que a gente vai enfrentar. É... E, assim, perdia o feio, assim, sem chance nenhuma de conseguir ganhar. Tem um esquema, né? Um jeito de ganhar dele, mas... Se mesmo assim... Nossa, eu consegui ter a barra toda vermelha. Inacreditável, toda vermelha. E se você... Se você não funcionar no começo do jogo, você tomar três danos, quatro danos, é praticamente game over. o jeito é fazer ele perder, ele... Ele perder energia. Isso aqui era uma coisa extremamente rara, ainda mais no level 8, né? Se conseguir tá perfeito, né? Perfeito no Mr. Big. E, assim, e pra muita gente, esse cara, na época, ele era o boss final, porque ninguém conseguia passar dele, e depois a galera acabou percebendo que... Depois ele tinha mais um cara. Olha só, a quantidade de dano. Ah, ele não era, não era pra ele, pra pular, ele pulou o seu querer. É o que eu tô dizendo, esse cara te deu três golpes, game over. O que você desconsegue? Ele não grudou na terra. Uuuh. Ó. Terminamos com chave de ouro, hein, galera. Caraca. Essa foi difícil. Esse cara, era difícil de passar, né? Muito, muito difícil. Dá até o somzinho de fundo. Essa parte é bem legal, né? Porque eles medem energia. Esse cara é outro cara aqui. Olha isso. Pronto. Não. O que que eu fiz? O cara deu... É o que eu tô dizendo, galera. São três golpes. O cara me deu três golpes, acabou. Vamos lá, agora não tem mais... Talvez. Tem que ser do... Tem que dar certo. Esse é um outro esquema que você consegue... E praticamente ele não perde energia nenhuma, né? Olha isso. Não. Ae. Um erro aqui pode ser fatal. Um erro pode ser fatal. Um erro pode ser fatal. Ae. Bizarro. Foi todo o sangue. Ha ha. Eu vou ter que continuar. Não acredito, galera. Eu vou ter que continuar isso. Ha ha. Foi todo o sangue, galera. Eu tô falando pra vocês. Foi todo o sangue. Ha ha. Esse jogo é muito apenal. Ha ha. Vamos lá, vamos lá. O meu não vai em nada Toma na cara, palhaço Oh, querido Oh, não acredito de novo Cara, mas aquele golpe que ele deu um Um sangue Um golpe, foi toda a energia Ah, minha querida Dessa vez não Dessa vez não Dessa vez não Dessa vez não, querido Ah, aguentou? Aguentou a onda? Então Esse jogo é totalmente desbalanceado Tem alguns golpes que tiram muita energia De novo não O que é isso? Olha isso Como que a gente energia rápido Tchau Tchau Que tal queridão Foi-se Terminamos aí Então galera Eu trouxe algumas curiosidades aqui Mas eu vou trazer a história Do jogo aí Para vocês conhecerem E a ideia é eu trazer A série Para vocês De alguns jogos da Neo Geo Alguns jogos da Capcom De Mortal Kombat São jogos bem legais É o final Vamos curtir aí E o mais legal disso É que Os jogos eles tem uma continuidade Então você terminava o jogo Eu falava Cara, como assim? Vai continuar? Me matei para Gastei uma fortuna de ficha Me matei para passar um jogo Para chegar no final Perdi em não sei quantas fichas Para depois ter esse final E continua Mas depois no Art of Fight 2 Continuamento fica bem legal Beleza galera? Isso aí é mais um jogo aí Que eu estou trazendo para a nova série Que eu vou fazer De jogos Retros E aqui a gente está falando De jogos arcade De preparando as lutas Obrigado aí Por permanecer e acompanhar até o final E valeu!